Matheus, pode colocar essa matéria aí sobre a aprovação em primeiro turno da PEC da Gastança. Tá aí, Matheus já sentado ali no cockpit dele. E a Câmara aprovou ontem à noite, então, em primeiro turno, o texto principal aí da PEC da Gastança e reduziu, assim como era esperado pelo mercado, reduziu aí de dois para um ano o prazo para o Bolsa Família ficar fora do teto. E, claro, colocou aí também essa emendinha. Cadê a emenda? Acho que está lá em cima, na linha fina lá. Sobe mais um pouquinho antes da foto. Aí, ó. O texto de proposta de emenda que amplia teto de gasto e garante quase 10 bi em emendas parlamentares e deve passar por uma segunda votação hoje. Então, aprovou aí o 145, salvo engano, hein? E garante outros 23 bilhões em investimentos frutos de receitas extraordinárias. Foram 331 votos sim, 168 votos não. Então, e aí, ó, conforme o texto, as despesas decorrentes do aumento de limite previsto não serão consideradas para fins de verificação do cumprimento de meta do resultado primário, que é um pouco daquela decisão também do Gilmar Mendes no domingo, né? Gilmar Mendes aí trabalhando com afinco para defender a República Brasileira. Vamos baixando um pouquinho aí, Matheus, acho que tem mais um pedacinho só, que é isso aqui, ó. Outra modificação presente no texto, que são aqueles 10 bilhões lá de cima, é a destinação aí de 9,7 bi para emendas parlamentares. O Jabuti, para aplacar aí a ira dos deputados depois que o STF acabou com o orçamento secreto. Então, eles colocaram aí 10 bi de emenda impositiva. Isso quer dizer que o governo tem que pagar os 10 bi de emenda. Jabuti, gente, para quem não conhece, parece uma tartaruga, mas biologicamente não é uma tartaruga, porque a tartaruga vive em meio aquático, o Jabuti vive em meio terrestre, tá bom? Mas é isso, o Jabuti é essa coisa que aparece lentamente nos projetos que a gente vota na Câmara, que às vezes não tem muito a ver com o assunto, mas acabam tendo, né? E nessa divisão aí, eram 20 bilhões mais ou menos, ficou 9,7 para as emendas individuais parlamentares e 9,7 para a União, né? Então, todo mundo saiu ganhando em sucupida. Muito bem. Então, isso animou os mercados ontem, a Bolsa subiu bem, o juro caiu, o dólar caiu também, tirando aí parte daquele prêmio que a gente falava que tinha nas curvas de juros e também no dólar. E aí, uma parte importante dessa história aqui é o seguinte, algumas posições que o pessoal estava shorteado, estava vendido, elas chamam margem, tem um mecanismo para garantir que a pessoa vai pagar, que é a chamada de margem, e isso acaba ficando muito caro para alguns investidores quando as coisas vão para o lado contrário, né? Quando você está vendido, você está apostando que algo vai cair de preço. Se o preço melhora, né? Está indo na contramão do seu trade, da sua posição, você é obrigado a depositar mais margem e às vezes fica muito caro. O que aconteceu ontem é que algumas posições estavam na contramão do que a gente tinha visto aí no Ibovespa, principalmente, e aí, e na curva de juros, e aí os investidores, os gestores têm que desfazer essa posição e recomprar o ativo, e aí pressiona um pouco da alta, tá? Então, parte da alta de ontem tem a ver com isso também, porque estava esperando algo muito ruim, então você está posicionado para algo muito ruim, veio algo menos ruim, e aí acaba que você tem que desfazer essa posição e fazer outra, e isso trouxe o Ibovespa para cima e também levou o dólar para baixo, tá bom? Vamos lá! Então, hoje, a Câmara conclui a votação da PEC da Gastança. Coloca aí, Matheus, por favor. Está aí, a Câmara concluirá a votação da PEC da Gastança nesta quarta-feira. Deixa eu só conseguir ler aqui, vamos lá. Então, adiou para hoje, né? Essa matéria saiu ontem à noite, porque vocês sabem que a gente não dorme no ponto. Assim como Gilmar Mendes, nós estamos o tempo inteiro trabalhando. Que abre espaço de 145 bilhões de teias, 145 mesmo, tem que corrigir aquela parte lá, para o pagamento aí do Bolsa Família. Isso vai ficar, ficou para hoje. Hoje de manhã, eles estão votando uma última emenda, essa última emenda. Deixa eu só mostrar uma coisa antes de falar dessa emenda. Coloca aquela foto do Adriano para nós. É a outra matéria que está aí, Matheus. Foi, inclusive, tema de vários... Aí, essa mesmo. Não. Não, não, não. Não é essa, não. É isso, é essa. Pronto, eu leio. Essa aí é um flagrante do nosso querido Adriano Machado, nosso repórter fotográfico do Antagonista, Antagonista, conseguiu essa foto aí do Lira falando com o Ciro Nogueira. Baixa um pouquinho aí, Matheus. Colocou aqui, ó, o presidente da Câmara, Arthur Lira, e o ministro da Casa Civil, Jair Bolsonaro, né, o Ciro Nogueira, estão entre os principais caciques do PP e, por extensão, do próprio Centrão. Essa foi uma conversa durante a votação da PEC de ontem, viu? Você vê que as coisas não estão acontecendo a revelia do presidente da República, aparentemente, apesar de ele estar aí nesse silêncio recolhido aí lá no Palácio. Não sei qual é o plano, se há um plano, ou se está só esperando o dia 31 de dezembro, para encerrar aí a presidência, tá bom? Como publicamos mais cedo aí na matéria, está dizendo, Lula decidiu escantear Lira, que chegou a pedir quatro ministérios e 150 cargos na máquina do futuro governo petista, em troca da aprovação da PEC. E aí o Lula abraçou aí os ex-golpistas do PMDB, ou MDB agora, né? Agora não, né? Já há algum tempo. Eu que sou da velha guarda. Para conseguir aí o que ele precisava com essa PEC. Acabou que o Lira ontem até deu uma demonstração de boa fé com o presidente eleito, inclusive votou. Normalmente o presidente da sessão não vota, ele se abstém da votação, mas votou e votou a favor da PEC ontem, tá bom? E tivemos esse flagrante aí do nosso querido Adriano Machado, que me conhece desde a época que eu era estagiário, rapaz, nessa profissão. Ele também, inclusive. Mas é isso. Então, agora o Congresso vota agora pela manhã, a Câmara vota mais uma emenda que sobrou lá, uma emenda do Novo, que suprime ali uma parte que diz que o novo arcabouço fiscal pode ser estabelecido por meio de lei complementar, né? O que facilitaria a aprovação de um novo arcabouço fiscal. E aí, se isso for realmente suprimido, para mudar o teto de gastos só através de uma nova PEC. Então, se isso acontecer, é uma notícia que o mercado deve ver com uma certa... como positivo, né? Porque dificulta mais e melhora a qualidade da discussão sobre o novo arcabouço fiscal, tá? Então, se isso acontecer agora pela manhã, pode ser um bom drive aí para os mercados. Embora eu acho que commodities vá ser o principal elemento na resposta do Ibovespa hoje, durante esta quarta-feira. Legenda por Sônia Ruberti